A gente traz um alerta de domingo até hoje, 68 pessoas foram atingidas num único hospital de emergência de oftalmologia do Recife, em Pernambuco. Todos os pacientes procuraram ajuda médica por problemas na visão, depois de terem os olhos atingidos por produtos capilares durante as prévias de Carnaval de Recife e também de Olinda. Entre os sintomas estão vermelhidão, dor intensa, dificuldade para abrir os olhos e também a visão embaçada. Para entender os riscos dessa pomada, a gente vai conversar agora com um especialista para a gente, para trazer mais informações sobre esses riscos. Inclusive, a Anvisa, ela já tinha feito um alerta dias atrás. Dr. Edson Nakahara chega para conversar com a gente. Doutor, boa noite, seja sempre muito bem-vindo. Por que essa pomada está causando tanta irritação nas pessoas, hein? Boa noite, boa noite, obrigado pelo convite. Então, ainda não se sabe a causa exata, a Anvisa está fazendo essa investigação. Desde dezembro do ano passado já foram suspensas algumas marcas, né? Ao total, até o momento, 11 marcas. Aí não se sabe exatamente qual é a substância que está causando. Mas isso é uma coisa, uma alerta que a gente tem feito exatamente por conta dessa proximidade do Carnaval, né? E o uso mais para essa questão de penteado, principalmente com as tranças. Doutor, é... Claro, a pomada é precisada no cabelo. Mas muita gente acaba, principalmente nessa época de Carnaval, também passando próximo à sobrancelha. Tem a questão da transpiração, né? Dos sobrancelhas. Então, o risco é ainda maior nesse período de folia? Ah, com certeza, com certeza. A gente sempre fala que o ideal é que você sempre olhe, né? Olhe para ver se o produto é registrado na Anvisa, ver qual o mecanismo de utilização, né? E nesses casos que o mecanismo exatamente da pomada é através do vetor, seja pela chuva, com água, né? Seja pela chuva, ou suor. E quando entra em contato com os olhos, teste todos esses sintomas que você falou, inclusive uma cegueira temporária, né? Uma baixa divisão. E além da dor intensa que vem causando essa queimadura química que a pomada vem causando e entra em contato com os olhos. Doutor, há uns 15 dias, mais ou menos, a gente mostrou aqui na Record News outras denúncias, ligadas a algumas pomadas, inclusive. A Anvisa chegou até a suspender a autorização de uma delas, de uma dessas marcas. O que a gente pode fazer enquanto consumidor para ficar atento, além de observar se o produto é ou não liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Então, até o momento foram suspensas 11, né? Então, a gente tem visto aqui na emergência que não tem uma regra sobre isso. Então, inclusive, a gente tem visto marcas que não foram suspensas ainda. Então, o que a gente sempre pede o cuidado, se conseguir, evitar o uso da pomada até que seja esclarecido melhor esse fato. Porque, realmente, a gente tem visto casos de queimadura ocular, mesmo com marcas que não foram suspensas pela Anvisa. Doutor, e em relação a essa cegueira temporária, né? Porque acho que é o que causa muita, muita preocupação. Como é que tem sido? Os pacientes ficam por quanto tempo com a visão prejudicada? Isso depende muito do caso, né? A córnea é uma estrutura muito enervada, então causa muita dor. E a gente não sabe exatamente o acometimento ocular até fazer uma avaliação. Por isso, a gente sempre pede para que os pacientes vão para a gente poder avaliar. Mas a gente nota que em torno, assim, de mais ou menos até 15 dias. Alguns pacientes com casos mais leves, em alguns poucos dias. Alguns casos mais demorados e mais graves podem durar até 15 dias ou mais, né? Difícil de prever e dar uma estimativa. Doutor, qual que é a orientação para uma pessoa que se encontra nessa situação? Usou a pomada e aí o olho começou a arder, ficar vermelho, está com problema de visão. Na hora, qual que é a orientação? Não esfregar os olhos, o que a pessoa deve fazer? Obviamente, tem que procurar um médico. Mas antes de chegar até o atendimento médico, qual a orientação? Verdade. Então, a gente tem alguns cuidados, né? Pré-hospitalar, que a gente chama. Então, o primeiro é lavar o rosto com os olhos fechados, né? Segundo, fazer uma limpeza ocular, seja com água filtrada ou sorfisiológico. O terceiro passo é você tirar essa substância do cabelo. Então, fechar os olhos, tentar tirar do cabelo se você conseguir, né? E o quarto passo é você ir à emergência oftalmológica, como você falou. Então, tem outros cuidados também que a gente sempre pede e são medidas que às vezes são utilizadas de uma forma até ali meio desesperadora, que é você utilizar algum colher que você tem em casa, algum produto caseiro ou qualquer leite materno, né? Então, isso aí a gente pede para evitar e não retardar também a ida ao pronto-socorro. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado porque a gente tem uma relação íntima entre o diagnóstico precoce, o tratamento precoce com a gravidade e o prognóstico do caso. Tá certo, doutor Edson Nakarrara. Obrigada pelas informações. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.